E como é que é malta estamos aqui de volta para mais um fantástico vídeo pessoal e desta vez estamos aqui para um jogo que eu nem sequer saber pronunciar o nome ou concreto de género ou não sei como é que isto se chama. Só dou um jogo que eu muito honestamente não posso achar que apanhava todo o banco mas não digo que isto vai lá. Manos isto no fundo é um jogo onde vocês têm que usar muito a sua a vossa criatividade ok. Pessoal eu não vou trazer série disto é só um vídeo mesmo para ver como é que o jogo é. Lá estão eles a trabalhar até tarde. Mantém-te longe de Denska. Desculpa mãe. Pessoal eu sei que vão falar muito pouco no vídeo e sobre isto tem diversas cadecinhas e essas boas de tudo. Às vezes não gosto de falar por sempre. Mas malta isto no fundo é um jogo entre vocês. Olá senhora Cruz. Sim. Mas eu vou de vocês tentar mostrar a vossa criatividade. Uau cuidado aí. Desculpe senhor Green. Cecile. A gente está na pele de um miúdo que acima de tudo gosta de usar a sua criatividade por aquilo que eu consigo entender. Este jogo é da Sony caso vocês não saibam. Isto, este jogo pessoal usa um mecanismo que vocês jogam muito com o comando. O que é que eu quero dizer com isto? Falando realmente claramente jogam com o comando mas usam muito digamos que a funcionalidade dos movimentos do comando. Não os botões estão a ver. Como eu estou a usar aqui estão a ver? Eu vou dizer como é que isto funciona. Estão a ver? Eu não sou grande pro nisto ok? É a primeira vez que eu também estou a tocar nesta cena. Pessoal isto é só um gameplay que eu estou a fazer para vocês para ficar pequeno como pode ficar grande. Porque isto não vai ser série de forma nenhuma. Porque não há interesse para isso. Nem eu nem ninguém com certeza por isso. Isto não me depende de interesse de fazer uma série. E honestamente também não tenho, de momento não tenho disponibilidade para isso. Isto é apenas um gameplay que eu possa trazer. Está a dar-te alguma cor? Algumas vezes vou ao canal. Já disse no fundo é um jogo onde vocês têm que colorir. Têm que aprender a usar a vossa criatividade acima de tudo. Este jogo é para isso. Que saiu na Playstation Plus. A sério meu. Pessoal se sigo e ladrou mas vocês vão ter que saber quando. Não vou parar o vídeo por causa disto. Deve ser o meu pais que estão a sair ou não sei. Assim está melhor. Sério? Vais começar a ladrar meio do vídeo? Porra. Ai pá a sério meu. Pessoal. Eu não sei o que é que vou fazer se corto o vídeo ou sei lá. Vamos passar a página. Não dá? Não dá? Ou eu tenho mesmo que colorir o palhado de todos. Eu não sei fazer isso. Pessoal se vocês. O que querem do jogo. Digam aí nos comentários se vocês podem fazer mais alguns vídeos. Mas não esperem sair. Ou pelo menos vai ficar dourado. Boa. É assim pessoal. Isto aqui joga muito como eu gostava de dizer. Com a vossa sensibilidade das mãos e não sei o que. Porque isto é. Joga muito com vocês a banal e o comando. Se vocês estão bem a perceber aquilo que eu estou a fazer. E então às vezes torna-se um bocadinho mais difícil. Para vocês conseguirem colorir isto de forma correta. Isto é só mesmo para vos. Para vos. Para vos ensinar como é que isto funciona. Desculpa em seguida está voltado no vídeo. Mas. Isto pode voltar a acontecer como não. Sori aí mano. Que ela dropei umas 3 vezes. Para isso. Vocês vão ouvir. De certeza. Sori. Eu não sei. Eu pessoal. Eu nem sequer sei se vou meter música no vídeo. Mas. Pelo que se vê. Isto não é um vídeo informativo. É um vídeo de gameplay. Aqui todos os jogos com a mão. Foi a escolha certa. Dá para passar a frente. Vigilamente. Fiquei no. Ok. Tu vais ter algo de especial. Ok. Eu estou a dizer que vai ter algo de especial. Pessoal. Isto é um bocado complicado. Vou ser bem sinceros. E sob uma lua cheia. Acho que vou a chamar. Vocês tem que saber bem trabalhar. Com a sensibilidade do próprio comando. E é um bocadinho difícil. Como vocês veem. Eu estou a passar dificuldades. Para pintar esta porcaria. Está um pouco complicado. Pessoal. Lógico que temos o jogo que tem em português. Queres ir dar uma volta? Ok. Ou então tem em português. O que é que é que estou a passar? É. Que está aqui afetado? Cuidado. Não estejas mediquinhas. Nem sequer o peço perto. Essa fisga nem é tua. Roubaste-a do meu quarto. Este chado não é roubado. É corda normal. O que é um morso? O que é um morso? O que é um morso? O que é isto? O teu livrinho de... Devolve-me isto! Ainda quero buscar-lo! Para aqui Bi! Já disse! Dá-me isto! Que raio! Que raio! Mãe do céu pessoal! É o que eu ouvi dizer isto aqui é muito a mão! Coito pessoal do rapazinho! Vocês estão só a perceber? Estar-se a falar de matar um bocado da própria rebeldia? Que estado do puto né? Vamos ver! Pessoal eu vou parar aqui um bocadinho o Lidio! Se o Lidio não! Faz o que rapazote? Ei! Vamos meter-lo no eletric! Coitado do Lidio não é? Ele pode ir visitar o fantasma do farol! Já vou explicar um bocadinho sobre isto! Não tenho medo! Coitado do rapaz pessoal! Isto aqui no fundo vamos ver! Isto é... É um bocado da rebeldia... Para os miúdos que se acham muito grande não é? E acabaram por fazer isto com o povo a topar! Aquele... Não sei! Não sei! Ou é essa! Mas estava ali a ver! Não sei! Não tenho muita certeza! Mas isto foram estes miúdos que... Acabaram por destruir... Aquilo que o nosso personagem tinha... Criado! Ele usou a sua criatividade! E aqueles miúdos rebeldes acabaram que destruíram... Essa criatividade que nós vamos ter que voltar a ganhá-la! Acho que foi o que é isso! Estão a ver não! Estão a ver não! Acho que eu não faço ideia! Deixe-me o que está sendo dizendo! Vocês vão reparar que ele está bem caríssimo! Talvez a mãe tenha razão! Se calhar já não devia andar por aqui! Ok! Manos vamos continuar! Mas... Eu... Eu... Ainda me sinto em casa aqui! Vocês estão percebem que ele me diz que se sentem em casa! Mas ele está num sítio onde... Onde só existem rebeldes miúdos que não têm civilização! Que não são civilizados! Não sabem o que é amizade! E sobretudo só sabem descobrir o que os outros queriam! Não é? Aquela coisa roxa! Cada vez parece estar mais espalhado! Entendem? Seja o que for! Está em gravar as engrenagens do teleférico! Parece que estou preso aqui! Bem pessoal! Eu vou vos... Grava mais um bocadinho para ser um play! Não esperem mais vídeos sobre isto! As minhas páginas! Como é que elas vieram aqui parar? Mas série não vai ser, tá? Isto não tem... Não é capaz para mim... Para ser uma série! Embora ela seja muito fixe! Não vai ser de forma alguma uma série! Não pode ser o vento que está a fazer isto! Bem manos! O que eu vou fazer agora é o seguinte! Então vou andar mais um pouco com vocês! Para vos mostrar um bocadinho mais da natureza deste próprio jogo! Este concreto de género! Não sei bem como é que o jogo se pronuncia! Mas acho que alguma coisa está assim parecida! Por isso... Ya manos! Acho que é isto! Vou vos mostrar mais um pouco do que é o próprio jogo! Encontro os jornais para ficar a conhecer a história! Espero que não me estejam incluídos neste grupo de refias! Este é o suficiente! Isto está aqui a dizer que... Que é o triste sistema de benção! Não sei bem como é que ele se chama também! É um bocado esquisito! É um bocado difícil de pronunciar! O que o Ferry parou aqui! Enquanto aqueles malvados nos meteram aqui dentro! Nos puseram aqui! E a gente foi parado este sítio completamente! Desconhecido! Eu não acredito que a gente estivéssemos precisamente lá em baixo! Na cidade! Estão a ver! Por que o Lurido ali! Dá para usar isto? Não dá! Isto está só capaz de... Poder passar! Ok! Isto aqui também joga um bocadinho com o parkour! Não sabia! Ok! Isto é fixe! Isto é fixe! Jogou um bocadinho também com o próprio parkour! E ya! Mas vamos continuar! Vou gravar aqui mais um bocadinho de exploração! No próprio jogo! Porque acho que... Este jogo merece qualquer coisa de mérito! Não tem... Não seja aquilo que eu realmente gosto! Acho que para o canal também é bastante fixe para ser de coisas diferentes! Agora o vídeo já esteja um bocadinho estragado! Mas de qualquer maneira... Se consiga ladrar ou não... O vídeo tem que lhe continuar! Pensa para lá! Hmm... Passa-se aqui algo de estranho! Ok! Eu quero dizer que se passa aqui algo de estranho! O capítulo 1! O farol! O capítulo 1! O farol! Manos! É o seguinte! Eu vou vos gravar aqui! Um bocado do farol! Vemos os 20 minutos do gameplay! É uma coisa parecida! Para instigar até cacholas! Vou só recuperar as minhas páginas! E depois descubro como voltar a Denskan! Ok! Isto normalmente a gente teria que... Hum... Investigar isto! Mas o que está aqui a poder é que a gente... Hum... Recupera as páginas do livro! Que ele perdeu! Neste caso... Aqueles rofias! Ou aqueles malvados! Nem sei se... Nem sei o que isso diz rofias! Mas pode ser que... Aqueles malvados! Que nos tiraram! Que estragaram tudo! Por isso para lá pessoal! Eu vou vos mostrar até o mais... Esta parte do capítulo do Mafla! E vamos terminar... O vídeo! Pessoal! Se vocês quiserem mais... Mais este no canal! Digam aí! Para ser capaz de nos trazer... Mais algum vídeo de vocês! Muito pequeno! Ou grande! O que é que se passa aqui? Isto é o farol! Não é? Não sei! Não sei! Olá! Ok! A gente... Ainda está aqui numa parte... Um bocado esquisita! Eu não vou lá dentro já! Porque eu quero ver aqui uma coisa! Eu sou curioso! E gosto de tanto tempo de ver... Tanto disto! Eu nem sei se isto aqui tem... Tem coisas expandidas! Mas é capaz bem de se terem! Então eu vou dar uma voltinha! Depois a gente passa lá! Eu sabia! Só podia ter né! Com certeza! Eu tenho! Mas a gente não consegue... Fazer muito! Não nos dá a interação... De fazer absolutamente nada! Para quem tem a Playstation Plus... Eu agora... Desde já que vos vou dizer... Que para vocês baixarem os jogos... Da Playstation Plus... Este ano... Deste mês... Que acho vale a pena... Por exemplo este aqui... Este concreto... Eu não sei como é que se diz o nome... Para mim é concreto... Para vocês podem ser... Exatamente o contrário! Não sei! Este jogo... Isto até pode estar mal tido! Porque se eu for a mal... Em relação a ninguém... Então... Este concreto... Vale a pena... Para vocês baixarem! Assim também... O outro jogo de tabuluro... Que eu até esqueci o nome... Baixem aliás... Os 3 jogos... Da Plus... Deste mês! Acho que vai ser fixe! Pessoal... Vamos chegar por aqui... Espero que vocês tenham curtido... Este vídeo... Sei que está pequeno... Não faz mal... Ok pessoal? Espero que vocês tenham curtido... Se curtam... Enxergar a minha leção... Não esqueçam de partilhar... E até ao próximo gameplay do canal! Fui! Ou até ao próximo dia!